Olá, depois das propostas de emenda constitucional enviadas para o Congresso na semana passada, que você teve três PECs importantes que foram enviadas, que foi a PEC do Pacto Federativo, a PEC Emergencial e a PEC dos Fundos Públicos, está certo? Nessa semana, o governo enviou para o Congresso a proposta de emenda constitucional que desonera a folha de pagamentos e cria uma série de mudanças no funcionamento do mercado de trabalho. Por exemplo, acaba com, na verdade, uma medida provisória que acaba com os 10% de multa sobre o Fundo de Garantia quando o trabalhador é demitido, esses 10% iam para o governo, não iam para o trabalhador, está certo? Ou seja, tornou mais barato a demissão dos trabalhadores, está certo? Ficam e mudam uma série de coisas na relação trabalhista. Então, acho que essa é uma proposta extremamente importante, quer dizer, uma parte é PEC, outra parte é medida provisória, outra parte é projeto de lei. A outra coisa importante dessa medida é a desoneração da folha. Ou seja, para os trabalhadores de primeiro emprego, entre 18 e 29 anos, você elimina uma série de impostos, o que significa que você vai diminuir o custo de contratação em 34%, o que espera-se acabar a gerar ou aumentar a geração de empregos ou diminuir a informalidade. Na verdade, o grande problema no Brasil, do ponto de vista do mercado de trabalho, desemprego e informalidade, é o fato de que o custo da mão de obra é muito alto, principalmente da mão de obra não qualificada, é muito alto comparado com o valor da produtividade do trabalho não qualificado no país. Você tem um salário mínimo de R$ 1.000,00, além disso, você tem um custo adicional de encargos em torno de 100% do salário, ou seja, na verdade, o custo total varia entre R$ 1.800,00 e R$ 2.100,00 para um trabalhador que ganha salário mínimo. Esse valor é muito elevado comparado com o valor que o trabalhador consegue produzir, o trabalhador não qualificado. Na hora que você desonera a folha, ou seja, na hora que você retira os impostos sobre a folha, o que acontece é que esse custo diminui, consequentemente passa a ser lucrativo, contratar aquele trabalhador, o que significa que você vai ter uma redução no desemprego ou uma redução na informalidade, porque uma reação das empresas é contratar esse trabalhador informalmente quando a taxação sobre o salário é muito alta. Então, quando você reduz, se você vai reduzir em 34% esse custo aí de taxação, o que significa que alguns trabalhadores que antes produziam menos do que o custo, é que aquilo que custava para a empresa, a partir de agora ele vai produzir mais do que custa para a empresa, o que vai incentivar as empresas a contratá-lo ou a formalizá-lo. Esse é o grande ponto. Eu acho que essa é uma proposta extremamente importante. tem outras coisas nessa proposta, mas o grande ponto dessa proposta é exatamente isso. Eu acho que nós devemos ter um efeito de redução da informalidade e provavelmente aumento da contratação de trabalhadores com carteira assinada e redução do desemprego. Muito obrigado.